Bom, pessoal, então a gente vai aprender a fazer racionalização. Para fazer racionalização nós vamos ter três casos. O primeiro deles, o caso 1, vai ser quando a gente tiver raiz quadrada no denominador. Ok? Então, quando eu tiver uma raiz quadrada no denominador, por exemplo, 5 sobre a raiz de 3. Ok? Quando isso acontecer, esse é o primeiro caso, o caso mais fácil, quase todo mundo se lembra, nós vamos multiplicar... Bom, o que a gente quer da racionalização? Nós queremos eliminar essa raiz de baixo. Ok? Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por essa mesma raiz, com a mesma base, com o mesmo índice. O que a gente consegue com isso? Quando a gente faz isso, a parte de cima nós vamos multiplicar 5 vezes a raiz de 3. E deixamos indicado assim, uma boa. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, nós vamos lembrar que quando nós temos duas raízes de mesmo índice, nós multiplicamos o que tem dentro. Então, a gente faz uma raiz grande, onde vai ficar 3 vezes 3, esse 3 daqui e esse 3 daqui. mais um passo, 5 raiz de 3, dividido pela raiz de 3 vezes 3, que é 9. E a raiz de 9 nós sabemos que vale 3. Então, vai ficar 5 raiz de 3 sobre 3. O que aconteceu aqui? Quando nós multiplicamos uma raiz pela coisa exatamente igual, raiz de 3 por raiz de 3, nós obtemos só o 3. Ok? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. 4 sobre a raiz de 5. Se a gente quiser racionalizar 4 sobre a raiz de 5, muito fácil, né? Nós multiplicamos em cima e embaixo por raiz de 5. Nós já sabemos o que acontece aqui. Vai ficar 5 vezes 5, que vai dar 25. E a raiz de 25 é 5. Então, 4 raiz de 5 sobre 5. Diretamente, né? Raiz de uma coisa vezes a mesma coisa, sobra só o que está dentro. Importante que isso é só quando é a raiz quadrada. O segundo caso de racionalização vai ser quando nós tivermos uma soma ou uma subtração no denominador. E aqui nós vamos pegar, por exemplo, 3 sobre 4 mais a raiz de 2. Esse caso aqui é provavelmente mais difícil. O pessoal tem mais dúvida, tá? Nesse caso aqui, o que nós vamos fazer vai ser multiplicar em cima e embaixo por o conjugado disso aqui. E vai ser 4 menos raiz de 2, 4 menos raiz de 2, tá? Nós temos 4 mais raiz de 2. Nós vamos mudar o sinal da raiz, ok? E o que nós vamos chegar com isso aqui? Nós vamos lembrar que nós temos aqui um produto da soma pela diferença. 4 mais raiz de 2, 4 menos raiz de 2. Ou seja, uma soma e uma diferença. Como que a gente resolve isso? Em cima fica exatamente igual. E embaixo vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro termo que é 4 menos o quadrado do segundo termo que é a raiz de 2, tá? E olha só, quando a gente fala em primeiro termo e segundo termo, não leva o sinal, né gente? É só o 4, só o raiz de 2, o menos tá aqui fora. Isso aqui vai resultar pra nós... Em cima vai ficar exatamente a mesma coisa, né? Então, já vamos multiplicar 3 por 4 e a raiz de 2. Vai ficar 3 vezes 4, que vai ser 12, menos 3, menos 3 raiz de 2. Embaixo, 4 ao quadrado, 16. E o quadrado da raiz de 2 vai ser... Corta aqui, corta aqui, vai ficar apenas o 2, menos 2. O que a gente vai chegar como resultado vai ser 12 menos 3 raiz de 2, sobre 14. E essa aqui é a nossa resposta final. Ok? O terceiro e último caso... O terceiro e último caso vai ser quando a gente tiver uma raiz não quadrada. Quando a gente tiver uma raiz não quadrada. Vamos pegar aqui, por exemplo, 3 sobre a raiz cúbica de 2. Bom, o que vai acontecer aqui nesse caso? Por que esse caso vai ser diferente dos outros, né? Aqui nós temos uma raiz que não é quadrada, uma raiz de ordem 3. O índice dessa raiz é 3. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos lembrar daquela multiplicação, né? Das raízes que a gente multiplicava só o que tinha dentro. E nós vamos fazer assim, ó. Raiz, raiz. O índice vai ficar exatamente o mesmo. A base também. O que a gente vai ter que saber é o que a gente vai colocar para elevar ali. E aí nós vamos fazer o seguinte. Vai ser o índice menos o expoente de quem está dentro. Então, 3 menos 1, 2. E esse aqui vai ser o índice que vai ir na base que a gente está multiplicando. 2 e 2. Para quem está achando muito confuso, agora vai ficar mais claro. Em cima fica a mesma coisa. 3 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Sobre. Aqui a gente vai escrever um raizão cúbico. Essas duas são raízes cúbicas, né? E vamos multiplicar o que está dentro. 2 na 1 vezes 2 na 2. O que vai acontecer aqui? Bom, nós temos duas potências de mesma base. Então, nós vamos somar os expoentes. Vai ficar em cima a mesma coisa. Embaixo, somando o 2 com 1, nós vamos ficar com 3. E, bom, vejam no que a gente chegou aqui. A gente tem 3 no índice da raiz e 3 dentro da raiz. Nós podemos cortar esses dois aqui. E vai restar como resposta final apenas o que está em cima, que vai ser 3 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre 2. Essa daqui é a nossa resposta final. E é muito importante saber isso para qualquer outro exemplo. Vamos fazer isso aqui de um jeito mais rápido. Vamos pegar, por exemplo, 5 dividido por a raiz oitava de 3 ao cubo. Ok? O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar pela raiz em cima, raiz embaixo. A base é a mesma. O índice da raiz é o mesmo também. Quem que vai ali dentro? 8 menos 3. 8 menos 3 que é 5. Então, aqui dentro, 5. O que a gente concluiu dali, né? A gente multiplicou pela raiz que complementava aqui e ficava só a base. Então, daqui vai restar apenas o 3. E em cima vai ficar 5 raiz oitava de 3 na quinta. E aqui é a nossa resposta final, dos 3 casos de racionalização. O primeiro caso, a raiz quadrada no denominador. Segundo caso, soma ou subtração no denominador. E o terceiro caso, raiz não quadrada no denominador. Bom, espero que tenha ficado claro. E até mais! Bom, espero que tenha ficado claro.